Azul e branco Eu lembro, eu sou paixão Bola no pé, coração na mão Surgiu no cenário, fazendo história Trazendo alegria Em 1913 E a sua bandeira, hoje é tradição Guerreiro valente, celeiro de craque Seu lema é vencer Razão da nação Iberinha Eu azul e branco Eu amo você Qualquer gramado Não foge da luta É garra, é paixão Passado de glória Levando a vitória Sempre campeão Sem anos de luta De orgulho A sua cidade Propriar de paixão Iberinha Está sempre no meu coração Honrar a camisa E está campeão Levar a vitória É rola, é paixão Guerreiro valente Orgulho de ser Propriar querido Eu amo você Honrar a camisa E está campeão Sem anos de luta A vida E a emoção E a sua bandeira Pra sempre brilhar É azul e branco Meu próprio Eu sou Azul e branco Eu sou Sou propria Sou da ribeirinha Sou arroengo Eu sou paixão Bola no pé Coração na mão Azul e branco Eu sou Sou propria Sou da ribeirinha Sou arroengo Eu sou paixão Bola no pé Coração na mão Honrar a camisa E está campeão Levar a vitória É rola, é paixão Guerreiro valente Orgulho de ser Propriar querido Eu amo você Honrar a camisa E está campeão Sem anos de luta A vida E a emoção E a sua bandeira Pra sempre brilhar É azul e branco Meu próprio Azul e branco Eu sou Sou propria Sou da ribeirinha Sou arroengo Eu sou paixão Bola no pé Coração na mão Azul e branco Eu sou Sou propria Sou da ribeirinha Sou arroengo Eu sou paixão Bola no pé Coração na mão Eu sou paixão Eu sou paixão Obrigado.